Pá, não lembras-te do Netscape, do Alta Vista, não é? De todos, eram assim uns nomes extraordinários. Nós tínhamos um gozo danado e muito orgulho em pertencermos a uma pequena parte da população que sabia o que era isto da internet e que nos abria realmente mundos. Lentamente, linha a linha, para ceder uma imagenzinha ao fim de não sei quantos minutos, mas o que é certo é que podíamos aceder a um mundo até então proibido, ou pelo menos com portas fechadas, mas estava a querer-nos saber de um, qualquer assunto, inclusive para a escola, muitas vezes eu para estudar uma coisa qualquer ia à internet e já não ia aos livros da biblioteca ou da própria Gulbenkian, passei horas intermináveis da minha vida a tirar fotocópias, etc, para vir estudar para casa, a internet deu-nos essa possibilidade de poder surfar, ou seja, ir descobrindo ao sabor da onda e da espuma das ondas e descobrindo as coisas, porque depois íamos, encontrávamos uma coisa, uma matéria que nos interessava ou não, daí íamos para outra porque havia ali um link, uma interligação estranha, clicávamos, lá estávamos à espera que aquilo, que coisa, não é, e de repente estávamos a ler um livro ou um ensaio, sei lá, de um louco qualquer que tinha descoberto que ali podia escrever livremente e até ser lido pelo mundo, outros temos, outros temos. Hoje em dia, já faz parte de nós, quer dizer, a primeira coisa que fazemos é ligar o mail e ligar o Facebook ou as outras redes todas, percebemos o que é que aconteceu, enquanto dormimos, que é um grande chavão e de um certo jornal e, pois aí, o dia-a-dia continua com este massacre, não é, com esta sobre-exposição ao mundo, com esta querer saber de tudo, nós sabemos ao minuto, quase ao segundo, que o incêndio ali está a massacrar quase as casas de pessoas, que houve mais alguém que teve um acidente na estrada e o trânsito está interrompido, ou outras coisas, não é, portanto, não sei como é que nos vamos a fazer isto, curioso, não sei, é difícil.